O bicho tá pegando um relacionamento? Chama ela, fala com ela assim, ó Senta aqui, amor, vamos conversar Vamos dormir separado, não? Não tenha medo Me fale dos seus sentimentos Você se machuca por dentro Sofrendo calada, sozinha Joga pra fora Divida seus medos comigo Te amo, eu sou seu marido A sua dor também é minha Você fica trancada em seu quarto Não quebra o silêncio Não fala comigo O que é que mudou de repente O lance da gente vem correndo perigo Procure não ser tão confusa Abra o coração Ouça o que eu vou dizer Ainda sou aquele mesmo cara Quem ama você Não tenha medo Me fale dos seus sentimentos Você se machuca por dentro Sofrendo calada, sozinha Joga pra fora Divida seus medos Divida seus medos comigo Te amo, eu sou seu marido A sua dor também é minha Não vamos dormir Obrigado, não Senta aqui Vamos conversar Vamos Tchau 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 Tchau